O espanhol George Simmons O pelotão da equipe Funvic Brasil Procycling de São José dos Campos venceu a segunda etapa da volta ciclística de Guarulhos, realizada nesta sexta-feira, dia 21 de julho, com largada no Bosque Maia e chegada no Pico Olho d'Água, em Mairiporã. Mas até a vitória do espanhol, muita coisa aconteceu na etapa. Depois da largada, o pelotão andou 20 quilômetros neutralizados por dentro de Guarulhos, até pegar a estrada Nazaré, local onde foi dada a largada oficial deste segundo dia. Depois de alguns quilômetros de prova, Magno Nazaré atacou o pelotão e saiu uma fuga solitária. O ciclista da Funvic andou escapado até o quilômetro 61 da prova, vencendo os dois prêmios de montanha e o único meta-volante do dia. Mais atrás, o pelotão se quebrou em várias partes. Um destes grupos passou a perseguir Nazaré, com ciclistas de Ribeirão Preto quase sempre na planta. Magno foi alcançado logo depois do prêmio de montanha, já com mais de 61 quilômetros percorridos. Deste ponto para frente, houve novas tentativas de fuga, e a que durou até quase a chegada foi a do venezuelano José Garcia, do Tim ADF de Guarulhos, e do então líder-geral Murilo Afonso, da Funvic. Os dois se revezaram e chegaram nos três últimos quilômetros da prova sozinhos, e começaram a encarar a duríssima subida até o topo do Pico Olho d'Água. Logo no início, o brasileiro apertou a passada e deixou o venezuelano para trás. Murilo foi vencendo metro a metro, e faltando cerca de um quilômetro para a chegada, ainda estava sozinho. No grupo que vinha atrás, alguns ciclistas fizeram também uma ótima escalada, e conseguiram se aproximar de Murilo. Já quase no final, George Simon, companheiro de equipe de Murilo, apertou a passada, passou o líder-geral e venceu a etapa. Simon terminou os pouco mais de 60,4 quilômetros da prova com tempo de 1 hora 41 minuto e 12 segundos. O segundo lugar ficou com Murilo Afonso, que cruzou a linha depois de 16 segundos do vencedor. Alan Maniezo, de Ribeirão Preto, foi o terceiro colocado. Caio Godoy, da Funvic, e José Jailson Diniz, da ADF Guarulhos, completaram o pódio em quarto e quinto lugar respectivamente. Com a vitória na etapa, o espanhol assumiu a liderança geral, e agora tem 6 segundos de vantagem para seu companheiro de equipe Murilo Afonso, e 20 segundos para Maniezo, que ocupa o terceiro lugar. George falou sobre a vitória, a sua primeira no Brasil. A verdade é que foi uma etapa muito dura, se saiu muito rápido e se cortou rapidamente o grupo. Se a ido Magno por delante, facilita o trabalho no equipe, já que os demais corredores só o tínhamos que controlar. E depois, aqui na parte final, a arrancou Murilo, a falta de 15 minutos, com outro corredor. Llevamos o líder por delante, e na subida pensamos que ia chegar só, mas, no final, por detrás se colocou o equipe de Ribeiro Preto, e um corredor foi tirando toda a subida, até a falta de menos de um quilômetro, que eu pensava ir para a segunda plaza, mas, no final, eu vi que Murilo ia fazer esses, e eu pensava em abrir o máximo lugar, já que o corredor de Ribeiro podia nos pegá-nos por detrás. Amanhã, segunda etapa, como é que vai ser defender essa camiseta amarela mais uma vez, mais um dia com a FUNVIC? Pois, a verdade é que vai ser outra etapa muito dura, seguramente. Os equipos nos vão fazer muito difícil, mas temos a sorte de levar um equipe muito, muito potente, e vamos tentar trabalhar no equipe para que a malla fique no equipe. Como é que é a primeira vitória no Brasil? Bem, muito feliz, já que fazia muitos dias que não competia, e não me esperava estar tão bem, e a verdade é que, em uma subida tão, tão dura, se a gente tem mais dura ainda. Nas classificações gerais, a FUNVIC continua seu domínio. Além de ter o líder geral individual, lidera entre as 17 formações participantes, e ainda tem Murilo Afonso como líder por pontos, Caio Godoy como líder super 23, e Magno Nazaré como líder de montanha. E o professor cantinho da Espanha, é o de Cazunheira! Neste sábado, dia 22, o pelotão largará às 11 horas para mais um desafio, e irá percorrer 158,3 quilômetros, com largada e chegada em Guarulhos, passando por Nazaré Paulista, Igaratá e Santa Isabel. Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal